Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí novamente no BNG Drive, tá? Pista mega diferente, tá ligado? Essa pista aqui é insana, é uma pista feita pra carro, só que é uma pista de parkour pra carro. Vocês estão ligados aquele negócio de andar nas paredes, andar nos prédios, tá ligado? Pular, fazer aquelas piruetas, aquelas manobras lá. Então, é uma pista pra isso, só que é pra carro. Vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar, tá? Ela é gigantesca, como vocês podem ver. Não dá nem pra ver o final dela, demoraria muito pra chegar lá com essa câmera aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em partes, tá? Nós vamos até esse ponto de salvamento aqui, que é o ponto 5. No primeiro episódio, que é esse que nós estamos começando, tá? Vamos passar pelo tubo, vamos passar por outras coisas ali, mas olha só o que vai ficar pro próximo episódio. Olha que insanidade esse tubo aqui. Olha isso. Chega aqui numa espiral pra subir, desce e sobe. Caraca, velho, o bagulho é tenso, tá? O bagulho é muito tenso. Bom, são 5 checkpoints. O quinto checkpoint é o final, tá? Cada vez que nós chegarmos numa plataforma dessas, é um checkpoint. Então, eu vou poder restartar o carro pra reconstruir ele, tá? Bom, de saída, né? Nós vamos ter pra fazer... É, da telinha tá muito lenta. Caraca, que tela lenta, velho. Na moral, né? De saída, nós temos pra fazer, então, algumas coisas já aqui, tá? Eu vou com o jipe, beleza? De saída, nós temos essas ondulações. Nós temos isso aqui. E não é grande coisa. Essa parte. E aí, aqui, a coisa começa a mudar de história, tá? Como vocês podem ver, é tudo separado. Tem um baitavão no meio dessas troças, desses troços aqui, que eu não sei nem o que é. Tijolo, mármore, é, sei lá o que é isso. Tubo. Nós vamos ter que passar por esse tubo. Que, na moral, eu acho que vai ser a parte mais difícil. Porque tu não consegue enxergar ele direito. Ele é quase todos os paredes, essa coisa. Bom, aqui vai ser mais fácil, tá? Vai ser mais fácil, não vai ser tão difícil assim. Bom, mostrei a pista pra vocês. Agora, é seguir caminho até o checkpoint número 5. Fechou? Isso aí. Se vocês estão gostando do canal, se inscrevam no canal. Deixa o like. Aciona o sininho de notificações. E aí, pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado. Beleza? Segunda a sábado. Vídeo novo no canal. Sempre. Tá? E agora eu tô com o meu canal de lives lá na Twitch. Tá rolando live às 5h30 da tarde, sempre. O link tá aí na descrição. Tá? Lives de terça a quinta-feira. Beleza? Aguardo vocês lá pra gente conversar. Joga junto e se divertir. Faz... Ah, me enrolei. Ha, ha, ha. É, travei a língua legal. Beleza. Vamos lá. Tô com o nosso Jeep aqui. Vamos tocar o terror com o nosso Jeep nessa pista alucinante. Bom, o Jeep de tração 4x4, bloqueio diferencial e troço tal, tá? Que por enquanto eu acho que não vai ser útil pra nada. Eu tava com o volante torcido. Que por enquanto eu acho que não vai ser útil pra nada. Nessa pista não adianta correr, tá? Eu preciso ir na manha em algumas partes. Outras partes vão precisar ir correndo, outras partes não. Enfim. Tem que ir tomando cuidado pra gente conseguir se manter. Aqui, como eu cheguei no checkpoint, eu posso resetar o carro caso ele esteja quebrado. Então, vamos, reseta ele aí. Sem necessidade de fazer isso agora, né? Bom, vamos lá. Cara, essa partezinha aqui, ela não é difícil. Tá? Ela só tem que tomar cuidado pra não quebrar e suspensão, essas coisas assim, que eu não preciso nem resetar o carro. Agora o bicho começa a pegar um pouco mais, ó. Aqui começa a enveredar, né? Começa a ter que andar de lado. Eu tenho que mexer na câmera ao mesmo tempo que eu mexo no volante. E eu sou completamente desgovernado, desengonçado pra fazer isso. Ai, ai, ai. E tem que evitar que o carro morra também, né? Tá. Aqui é que a coisa fica feia. Aqui eu vou ter que andar. E eu vou ligar o 4x4. Porque se a roda da frente não pegar, as outras pegam. Foi. Ai, 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 ai. Eita, é, não foi dessa vez. Bora Ah, eu não resetei o carro lá Que mancada, hein Eu não resetei o carro no nosso outro checkpoint Mas beleza, novato, né Fazer o que? Vamos lá Ai, ai, ai Vou botar a primeira de volta Aí, agora sim, vou resetar o carro Resetei Simbora Vai, 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 vai Mantém, 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 mantém Uh, uh, ah Pera aí, será que eu não consigo desvirar? Não Carro capotado, virado de lado Não conta, tá Infelizmente Já vou arrancar em segundo aqui Vou até dar uma distância maior E vou sentar o pé pra ver se vai dar certo Vamos lá Mantém, 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 mantém Isso, freia Aê Consegui Chegamos Chegamos ao tubo Pra quem acha que vai ser fácil Com certeza não vai ser Porque, cara, isso é quase transparente, velho Então vamos Vamos entrar Olha aí Eu não sei pra onde vai o bagulho Pera aí, é pra cá mesmo? Aqui Tracionei Caraca Meu bagulho é tenso Eu vou na manha porque eu não enxergo muita coisa Tá, pera aí Aqui Eu tenho que ir pra cá, é isso? É Tá, tô conseguindo Vira Ah, o volante tá pesado por causa dessas curvas loucas aqui Eita É muito pesado o volante Vocês não tem noção Deixa eu desligar o 4x4 Que eu acho que aqui eu não preciso de 4x4, né É necessário Aê Fechou Reseta pra chegar ao checkpoint E vamos pra próxima Cara, não tá difícil fazer isso aqui, na real Aí, agora complicou Agora complicou, velho Ai, ai, ai Não cai Não cai Se necessário cair Aê Mais um checkpoint E agora Vou sem o 4x4, hein Não vou ligar o 4x4 Vamos lá Uh-oh Vou ligar o 4x4 Ah, ah, ah Cuidado Cuidado Muito cuidado Na real Fechou Chegamos ao 5º E último Checkpoint Beleza, gurizada Bom, como a gente conversou A gente só ia até o 5º Checkpoint Tá Primeira vez que eu tô jogando nessa pista Os próximos agora Segue pros outros Né Pros outros vídeos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau